Acontece no dia 2 de junho, sexta-feira, na sede da Câmara Municipal de Sinop, às 14h, o Fórum de Debates da Região Norte, dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias. Nossa equipe conversou com Silvia Regina de Oliveira, que é agente comunitário de saúde, fala sobre o evento. Esse fórum, ele já está sendo debatido, né, em todo o estado. E os temas a ser debatido aqui em Sinop, ele é homologação, né, que alguns municípios efetivou e não homologou, e a efetivação, né, insalubridade também, que tem vários municípios que ainda não regulamentou isso. A expectativa é que mais de 400 pessoas participem deste evento. Portanto, é um momento único e oportuno para que a categoria discuta os principais interesses e direitos dos profissionais da atenção básica de saúde. Em Sinop, são 165 ACEs e 35 ACEs que buscam melhores condições para trabalho na atenção básica. O piso salarial a gente debateu agora, né, na PL e em Brasília, né. Então, aqui no estado, a gente vai debater mais a homologação, efetivação, insalubridade, isso, dos agentes, né. Porque o nosso estado está muito diferente. A lei existe, só que alguns gestores aplicam a lei e outros gestores ainda não. Muito bem. Como que está a situação aqui em Sinop? É obedecida a legislação? A situação está regular de todos os agentes comunitários? Isso. Aqui em Sinop é uma cidade exemplo, né. A gente recebe, a gente é efetivados. Só que a homologação ainda está em dúvidas. A gente está brigando por essa homologação. Por quê? Nós descobrimos agora no fórum em Cáceres que Sinop não tinha homologado ainda. Mas aí a gente já documentou, até o TCE, né, para estar descobrindo como que está essa homologação. Porque tem muitos municípios que efetivou e não homologou e tem alguns que homologou e tem que dar andamento, né. Tá. Nesse caso, com a homologação, certamente terá o plano de carreira e salário, que é o que deixa as pessoas mais motivadas a permanecer no cargo. Você tem alguma informação sobre isso pelo Executivo aqui? Se haja o plano de carreira e carreira de vocês? E se basta apenas uma homologação para que dê continuidade nesse processo? Na verdade, nós já temos o plano de carga e carreira aqui, salários em Sinop, né. Sinop já tem essa lei. A gente já foi efetivado, incluindo o PCCS. Muito bem. E quem que vai vir participar deste evento, deste fórum de debates que será realizado aí pela coordenação da Frente Parlamentar dos AC e ACS, inclusive liderado pelo deputado Leonardo? Isso. Além do deputado Leonardo, nós convidamos o deputado Silvano do Amaral, que também já marcou, né, de presença. O deputado Voltenir Pereira, que ele é da Frente Parlamentar em nível nacional, né, e tem o Dilmar também, Dilmar Dal Bosco, que também está, isso, presente. E a nossa prefeita, a gente já convidou a nossa prefeita, e ela também disse que vai estar presente, então. E da região também, a gente já convidou os prefeitos, né, vereadores e os secretários de saúde. Por quê? Porque é muito importante os gestores e os prefeitos estar para sensibilizar, a gente tentar sensibilizar eles para cumprir a lei, né. E a gente já convidou os prefeitos, né.